Eu vou conversar com o Bispo da Diocese de Luz, Dom José Aristeu, que está aqui na Paróquia Nossa Senhora do Livramento, em visita pastoral. Bispo, qual a importância da visita pastoral? Qual a importância de conhecer a realidade das paróquias e das cidades de perto? A importância da visita pastoral é, primeiramente, para o próprio Bispo, de ter um tempo de uma inserção maior na vida da comunidade eclesial, na vida da sociedade também, para diálogos, para partilhas, para, como você bem disse, o conhecimento mais profundo. E esse conhecimento, esse relacionamento um pouco mais real, mais próximo, é claro que é muito proveitoso, tanto para a igreja como para a sociedade, porque intensifica o diálogo, sim. Sim, o senhor ficará em Piuí até o próximo domingo, durante estes dias, quais serão as suas atividades? São muitas, hoje mesmo, após a missa, eu já vou dialogar com as lideranças das pastorais, amanhã tem visita já às escolas, às instituições educadoras, às vezes tem encontro com autoridades, encontro com pessoal da área da saúde, encontro com empresários e pessoas da área do comércio, então são muitos encontros que a gente vai, e o principal deles, não digo principal, porque seria pretensão, mas um encontro muito importante que vai ter, porque, dentro desses dias, é que no dia 1º de abril, aqui vai se reunir a diocese inteirinha, vão vir todos os padres, por volta de 9h30 da manhã, vamos estar celebrando, todos os 70, 80 padres da diocese, seminaristas, para a nossa missa chamada de Santos Olhos, Missa da Unidade, então é um marco inicial da Semana Santa, e vai ser aqui, cada ano a gente vai variando, de paróquia, e nesse ano eu escolhi fazê-la aqui, porque já estava em visita pastoral, então, como ato da visita. Certo, durante este mês o senhor já esteve em Piuí, visitando as paróquias Santo Antônio e São Sebastião, nos fale como foi este contato direto com a comunidade piuiense, conhecendo a população local, os fiéis, os problemas enfrentados pelo município. Olha, foi assim, muito bom, muito importante, muitos contatos feitos dentro da igreja, com as pastorais, com as coordenações, com os padres, e também com a cidade, através de reuniões, contatos, visitas, inclusive, por exemplo, tivemos uma bela sessão no fórum, encontrando com toda essa área da justiça, também já encontramos o senhor prefeito, vereadores, Então, tem sido assim, muito válido esses encontros. Eu não detectei, e por enquanto, o nosso diálogo, nada é tão grave, tão urgente na cidade, a não ser, por exemplo, a preocupação da própria igreja com a pastoral, como responder melhor à juventude, esses são os desafios, como renovar os quadros das pastorais, como as famílias fazerem a transição, a transmissão da fé, dos valores. Eu diria que os desafios que a gente vai detectando não são só daqui, são só do momento histórico que nós vivemos, na sociedade, porque quase que a sociedade é uma só, quase que a cidade virou uma só. Os problemas da internet, os desafios para as crianças, para os jovens, para as famílias, e que certamente acabam afetando também localmente. Então, são essas questões que mais foram apontadas. Sim, para aquelas pessoas que estão enfermas, seja com alguma doença física ou emocional, depressivas, pessoas privadas de liberdade, todas aquelas que possam, de alguma forma, estarem se sentindo com pouca fé, desacreditadas. O que o senhor pode falar para elas? Olha, o que eu posso falar, que a nossa esperança continua firme, mesmo quanto a toda esperança, com todos os desafios, de doenças, de crises, de toda situação que possa nos acontecer, reafirmando a nossa fé em Deus, a nossa fé em Cristo. Jesus, que reza por nós, que nos faz companhia, que não nos abandona, que está presente, e que, portanto, nos auxilia com a sua graça, com a sua própria oração, e ajudando, inclusive, na nossa própria conversão, para aceitar a vida como brinda de Deus, como amparada por Deus, e acreditar que Ele não nos abandona. Então, sinceramente, a fé, a esperança e o amor, em qualquer situação, é o tesouro que nós temos, e é a nossa garantia, é o nosso penhor. Então, bem. Para encerrarmos essa entrevista, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem de fé e esperança para o povo piuiense. Acho que essa palavra que eu acabei de dizer não é outra, é que o povo piuiense, que é muito de fé, que é muito de comunidade, que é muito de igreja, que é acolhedor, estamos aqui na cidade de Carinho, que conserve esses valores, que conserve essa acolhida, porque é por aí mesmo que é o caminho nosso, o caminho certo. E, sobretudo, essa proximidade com a igreja, essa acolhida, e essa fé que leva a rezar, a participar, a colaborar, a partilhar. Então, essa é um pouco a minha mensagem. E desejo hoje encontrar o máximo de pessoas possíveis, daqueles que ainda não encontramos, e os mesmos que já encontramos, aí estamos, com alegria, completando. Aliás, só fica faltando a paróquia de São Roque e Pimenta para completar a região toda. E o que eu vou fazer, se Deus quiser, após a Páscoa, lá para o mês de maio, se Deus quiser. Grande alegria. Eu gostaria muito de agradecer ao senhor por ter nos recebido, falado com a gente, e desejar que essa sua visita seja de muitas alegrias e muitas bênçãos. Obrigado, Amém. Obrigado.